O programa Jovem Senador traz ao Senado os vencedores do concurso de redação nas escolas públicas para representar seu Estado e o DF na simulação de atividades legislativas. O programa teve início em 2010, criado por um projeto. Ele deu origem a esse programa notável que tem aproximado a juventude brasileira da política do Congresso e, especificamente, do Senado Federal. Anualmente, estudante de ensino médio, escolas públicas estaduais do DF, com até 19 anos de idade, tem a oportunidade de estar nessa instituição e conhecer a estrutura e o funcionamento do poder legislativo. A sessão especial homenageou a todos que já participaram do programa, que busca incentivar a cidadania e o conhecimento do processo legislativo. Os senadores torcem para os jovens tomarem gosto pela política. Feliciem um partido. Ajude a construir um projeto de governo para o seu bairro, para o seu município, para o seu Estado, para o seu país, porque só através da política é que nós podemos transformar a vida das pessoas. A participação das meninas no programa chama a atenção. Os dez anos de edições do jovem senador, seis presidentes mulheres foram eleitas. Vocês servem de exemplo e isso é a prova viva de que onde depende de educação, que a gente sabe que nossa educação também, até para aprender a ler e escrever, foi difícil deixar a gente fazer isso. Hoje o país, a gente pode dizer que aquilo que depende de processo seletivo, nós mulheres avançamos muito, mas naqueles lugares de poderes decisivos, a gente ainda está bem distante. Quando nós criamos esse programa, quando o Senado criou esse programa, o programa era Jovem Senador, e eu acho, e vai aqui a minha sugestão, que o nome tem que mudar. Que o nome precisa ser Jovem Senador e Senadora. É uma honra inexplicável fazer parte desse programa, que desde o seu anúncio é uma surpresa para todos nós. As portas que ele abre, como já disseram, são eternas. E somos muito gratos e encarregados de representar cada um de nosso Estado e também todo o nosso Brasil.